Vou lançar isso aqui, naquele jeito, tá ligado? Fazer o que é de amor, de carinho, de paixão, mas não adianta. Não tem jeito, não tem como voltar atrás, não tem como pedir pra voltar. Esquece, por favor, esquece, chega, sai da minha mente, do meu coração. Tô cansado, tá ligado? Só dou um tempo, por favor. No pique é assim, ó. Te dei todo o meu amor, fiquei com você, mas você me desvalorizou, por quê? Mas o mundo girou, pra mim acabou, e Deus botou outra pessoa na minha vida, que me dá amor. Que me dá amor. Você não era a pessoa certa, você ficava vacilando comigo. E sempre eu te dava todo o meu carinho, mas não adiantou, você vacilou, acabou. Nosso amor, pra mim acabou. Te dei todo o meu carinho. Te dei todo o meu amor, magoou meu coraçãozinho, pra mim acabou. Deus botou outra pessoa na minha vida. Você só me usava, me maltratava, você só me usava, me excriminava, jogou meu coração no lixo. Agora quer pedir carinho. Agora quer pedir carinho. Não sei por que fazer isso, não sei por que fazer isso, jogou meu coração no lixo. É, que mundo cruel. É, tu fez esse papel, perdeu minha confiança, o meu amor. Pra mim, terminou, acabou. Nosso amor, nossa vibe, nosso beijo, nosso amor, acabou. Uh, 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 uh.